Veja o que as terapias combinadas podem fazer por você. Reduzir medidas, modelar, emagrecer, tratar flacidez da pele. Esse é o UltraVac, que trabalha simultaneamente quatro terapias. Resultados incríveis com apenas 30 minutos de sessão. Isso é alta tecnologia, não perca tempo e sim medidas. Potencialize os resultados em casa com Essenciale Cosméticos. Essenciale Cosméticos, para você aproveitar o melhor da vida. www.essencialiestetica.com.br Fone 3264 8699 Fone 3264 8699